O que quer adquirir uma conta 100% para GTA Online? Fale com WebMods, link na descrição. Fala galera do Youtube, tudo suave? WebHacker mais uma vez aí galera, trazendo um vídeo pra vocês. E bom galera, nesse vídeo eu vou estar trazendo um novo SPRX chamado RFODX Mods versão 1.0. E galera, nesse mod menu aí, ele tá vindo com várias opções únicas aí. Tem uma opção nele, que tem um freeze menu pra você tá frisando outro player ou frisar outro mod. Só apertar ali que já frisa na hora o PS3 do cara. Ele tá funcionando somente pra DEX, BLESS, ele não vai funcionar nem SEX e nem BLUES. Pra quem tá na versão do desbloqueio SEX, eu vou tá deixando um update aí pra vocês tá baixando também. E é isso aí galera, eu testei ele aí no offline. Ele funcionou perfeitamente. Testei no online também, ele funcionou perfeitamente. E é isso aí, você gostou do vídeo aí? Compartilha na rede social, deixa o like aí. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou Fui! E aí 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 E aí